Aqui pra gente. A morte de Daiane de Jesus já completou um mês e até agora o inquérito ainda não foi finalizado pela Polícia Civil. O medo da família é que a morte cruel de Daiane vire mais um caso cheio de perguntas, mas sem respostas. E também que os responsáveis fiquem sem punição. Chama atenção que alguns casos ganham uma celeridade tão rápida e outros nem tanto, né? Daiane, você se lembra, tentou entrar em uma casa noturna, acabou sendo agredida por um dos seguranças. Aí ela foi deixada caída no meio da rua e morreu depois de ser atropelada por um carro. Essa é a primeira vez que Dona Lourdes, mãe de Daiane de Jesus, aceitou falar com uma equipe de TV. A falta que ela tá me fazendo, só Deus sabe, a dor que eu tô sentindo. E eu quero justiça, espero por justiça o mais rápido possível, né? Não vai tirar toda a minha dor, não vai. Mas vai amenizar um pouco, né? Moravam juntas nesta casa em Tupancy, a 50 quilômetros de Cascavel. Esse daqui era o quarto da Daiane. Hoje está vazio. A cama arrumada, tem aqui os bichinhos de pelúcia que ela gostava. Tem também todos os produtos de beleza nessa penteadeira, cremes, maquiagem. Ela era bastante vaidosa. E a bíblia que ela gostava de ler. O quarto está exatamente como ela deixou. E a família ainda não tem coragem de mexer nos pertences dela. Seu Marcelino é padrasto de Daiane. Ele voltou ao trabalho há pouco tempo. Mas o pensamento fica em casa. Nós não temos alegria mais. A nossa vida acabou ali. A gente não se sente bem. Aqui mesmo, para nós, o ambiente aqui, nossa casa, que é nossa, que nós via ela entrar e sair aqui, para nós estava ruim. O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de maio. Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, foi morta atropelada após ser agredida por seguranças de uma casa noturna de Cascavel. Um deles era policial penal e fazia um bico naquele dia. O carro arrastou a jovem por 70 metros. Daiane morreu na hora. O inquérito já está praticamente concluído na parte onde se vai produzir provas. Mas existem algumas perícias que isso é mandado para Curitiba e isso demora para vir. Então, por isso que demorou esse tempo todo. Mas eu vejo que correu dentro da normalidade. Um mês depois da morte de Daiane, a Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito. O delegado responsável pela investigação não quis gravar a entrevista. Laudos da perícia do veículo que atropelou a jovem serão feitos pela Polícia Científica para dar sequência nas investigações. Até agora, ninguém foi preso. Esses 30 dias, está passando já em um ano e parece que a gente não está tendo resposta. Que para a gente é mais difícil, é mais demorado, parece, né? E a gente espera, espera pela justiça que seja feita, né? Olha, mais um caso que a gente precisa de respostas. A família, você viu aí a resposta da família, um mês que pareceu um ano. Imagina a angústia, o coração dessas pessoas. Claro que a gente vai seguir acompanhando essa história, né? Porque a família quer respostas e a gente, claro, quer também trazer respostas para toda a sociedade em relação a esse caso. Então, vamos lá.